Uma despedida para um símbolo de Las Vegas. O icônico hotel e cassino tropicana foi demolido na madrugada desta quarta-feira, depois de 67 anos de história. Inaugurado em 1957, com um custo aproximado de 15 milhões de dólares, era até então o complexo turístico mais caro da cidade. Localizado na Las Vegas Boulevard, também conhecida como Strip, o local foi sede do espetáculo Fouli Berger, que durou quase meio século. Antes do desmoronamento, ofereceu um último show de fogos de artifício. O terreno vai ser utilizado para a construção de um estádio de última geração, com capacidade para mais de 30 mil espectadores. É esperado que seja a nova casa do Athletics, uma franquia da Major League, a liga principal de beisebol, até agora localizada em Oakland. Las Vegas se tornou uma potência esportiva profissional, com franquias de futebol americano, hóquei no gelo e basquete feminino. Obrigado. Obrigado.